A família deve haver o treinamento de todos os envolvidos diretamente com a criança para permitir, tanto que eles entendam a importância desse manejo postural e que façam parte disso, que se motivem para poder adotar esse programa, adotar essa rotina na vida deles. Tanto a família, como profissionais de saúde, os serviços de cadeira de rodas, porque a gente precisa fazer algumas adaptações, os serviços de educação, se a criança que frequenta a escola, porque ela vai para a escola, porque ela não precisa ser bem posicionada na escola, ela tem que ser bem posicionada na escola também, e cuidadores mesmo que sejam temporários. Esse artigo de 2006 fala sobre a eficácia dos programas de manejo postural. E eles trazem essas imagens que eu achei bem interessante colocar, que a gente tem alguns exemplos de equipamentos para o manejo postural. Por exemplo, essa criança, a primeira criança está na posição superiva, né?